Hoje eu e o McFly estamos mais uma vez no simulador de jetpack aqui no mundo do Roblox Há um bom tempo atrás nós já gravamos um vídeo aqui que vocês gostaram bastante Então dessa vez é a continuação pra gente dar um super upgrade na nossa jetpack, na nossa mochila jato E poder ir pra muito, muito longe da terra, não é verdade McFly? Ah, eu tô muito ansioso, eu quero voar alto! Eu também quero voar super alto e já tô coletando junto com os meus pets que nos ajudam nessa missão Os combustíveis e baterias necessárias aí pra gasolina da jetpack Porque não é só ter uma jetpack, pra ela funcionar precisa de combustível Ela não vai sair voando sozinha e de graça, digamos assim Tudo tem um preço e a gente precisa de energia pra ela funcionar Então eu vou coletar até o máximo que eu consigo Só pra gente ter uma ideia do quão longe ela já consegue ir sem os upgrades que eu vou dar nesse vídeo Então vamos fazer alguns testes aí, tá bom? Deixa eu pegar aqui... Nossa, apareceu um monte Um monte de carvão, pilha, bateria Beleza, cheguei no nível máximo E agora eu quero testar O seu também tá no nível máximo, McFly? Tá quase, tá quase! Beleza, então enquanto o McFly vai deixando a jetpack dele ali no nível máximo de combustível, né? Enchendo o tanque, digamos assim Já clica agora no botão de gostei, pessoal Deixa muito joinha aí embaixo, se inscrevam no canal E não se esqueçam de ativar o sininho de notificações Pra receber todas as aventuras novas Tem até um inscrito junto com a gente, olha só É o Ivad David... Não, pera, é Ivan Davi, eu acho que é o nome dele Ivan Davi, né? Eu espero ter falado certo Iva Davi, 7, tá? Enfim, o seu tá no máximo agora? Agora sim eu tô pronto! Vamos que vamos, hein? Hora de testar a jetpack Ver o quão longe ela consegue chegar sem dar upgrade, né? Então é 1, é 2, é 3 e... Valendo! Eita, calma aí, eu não sei usar Eu não sei usar ela Como não, como não? A minha não tá funcionando muito bem Aí, agora foi! Foi, tá indo, tá indo, tá indo Nossa, que maneiro! Agora foi, gostei de ver Já estamos saindo aqui, ó Do planeta Terra Já dá pra ir bem longe Acabou o combustível Ai, nossa! Bati de cabeça ali naquela ilha Eu acho que eu consegui chegar até a Lua Mas tô de volta à Terra aqui Mais uma vez Mano, que bizarro Foi muito bizarro E, então, deu pra ver que não vai muito longe, né, pessoal? Dá pra ir além disso Dá pra ir muito além disso Se a gente melhorar a mochila a jato E é isso que eu quero fazer Então, simbora, McFly Dá uns upgrades aí Onde você tá? Só na Terra? Tô aqui É, eu tô na Terra ainda Foi em mar Foi em mar E ainda tô na Terra Porque esses combustíveis não durou muito Então, seguinte Vamos lá Vamos dar um upgrade jetpack Que é bem aqui, ó Ela vai pro nível 4 Eu não tenho dinheiro Agora que eu vi que eu não tenho dinheiro Mas eu tenho Robux Então, com os Robux Eu vou vir aqui, ó Eu vou comprar 100 mil de dinheiro Acabei de gastar mil e 100 Robux Vamos lá, ó Agora eu tenho 100 mil de dinheiro Posso simplesmente vir aqui Upgrade jetpack Agora foi Agora foi Ela tá nível 4 E ela, com certeza, funciona bem melhor Olha, ela é mais rápida E vai mais longe ainda Gostei E vermelha ainda por cima É a minha cor favorita, ó Já consegui ir mais longe mesmo Sem estar com o tanque cheio Imagina se o tanque tivesse cheio, né Então, certo Vou melhorar também o tanque, né Que armazena o combustível Vamos dar um upgrade aqui Beleza Agora o limite dele aumentou pra 1.200 E como eu ainda tenho 60 mil Vou dar mais um upgrade na nossa jetpack Ela vai pra nível 5 agora, cara Ó Ela é verde Muito tecnológica Gostei Gostei Cadê? Cadê? Onde você tá? Eu tô aqui no spawn Cadê você? Eu quero te mostrar a minha nova jetpack Deixa eu ver Nossa, sabe o que isso me lembra? O quê? O Buzz Lightyear É mesmo? Essa parece a jetpack do Buzz, pessoal Mano, bem lembrado, né Cláudio? Você lembrou muito, muito bem mesmo Olha, eu vou pegar um pouquinho de combustível Pra testar essa nova jetpack Que ela fica funcionando quase que toda hora Vocês tão vendo que sai foguinho quando eu ando? Tá saindo foguinho ali embaixo Então eu vou subir pra próxima ilha Só pra ver se ali em cima tem Sei lá, combustíveis melhores e tal Deixa eu dar uma olhada Ai, não! Eu caí na ilha errada Mas tudo bem, ó Aqui tem já um pouco de... De coisas pra gente coletar também Vamos já coletar aqui, ó Beleza Tem um negócio solar, né E tal Vamos lá Vamos minerar Essas placas solares Talvez até desbloquear novos pets, né Mais evoluídos e avançados Porque, ó Aqui no nosso pet index, né, pessoal É o que a gente tem de pet Dá pra fazer upgrades nele também Aqui, ó Pets Aqui dá pra gente ver Se eles são raros Se eles não são e tal Tem o nosso inventário Enfim, né Então tá muito legal Muito legal Vamos lá Pegando aqui As energias da nuvem Só pra chegar nessa ilha de cima, ó Cheguei Vamos ver o que tem aqui Porque eu tinha ido meio mal Pra ser sincero Agora eu posso coletar Essas coisas de vento, né Elas dão mais pontos Vamos lá Pra que vento? Você consegue coletar vento? Ah, tá O catar vento? É, o catar vento Tá louco Coletar vento Ia ser legal Se fosse movida a vento Essa red pack Engraçado É, ia ser bem engraçado Mcfly, chega aqui em cima também Porque dá pra desbloquear pets, né Dá pra voltar pra terra E vender combustível aqui também, ó Eu posso vender e ganhar dinheiro Mas por que que eu vendi, JP? Agora eu não vou poder voar, né Eu vendi o combustível E ganhei dinheiro Agora não dá pra mim voar Nossa, eu sou muito bobão Nobão, nobão, nobão Não vou nem falar Mas você sabe que é um nube, né Nossa, tá Pegou pesado agora Não, não dá pra pegar esses cogumelos Eu achei que dava Mas não dá não Vamos lá Vamos pegar mais um pouquinho Beleza O limite já aumentou bastante Então Não vou me preocupar muito, pessoal Vamos pegar isso E já ir pra próxima ilha, velho Vamos lá pra próxima ilha Ali, ó Nas nuvens Aqui deve ter combustível Ai, não Eu caí de nuvem Da nuvem, gente Por que que tá tão difícil Chegar ali na nuvem? Pera, tô chegando Não, não, não Quase que eu cheguei na lua Na lua? Nossa, você vai Tá mais alto ainda Tá, eu já vou pra lua também Só preciso de energia pra isso, né Vamos pegar aqui a energia E ir pra nuvem Se você não roubar todos os que estão na nuvem Meu, mas de novo Tá difícil chegar na nuvem, viu Aí, agora sim Agora Ah, boa ideia Falou bonito agora, Mcfly Aqui tem muita energia É, tem que aprender com o mestre, né É, tô aprendendo Vivendo e aprendendo, né Vamos coletar, ó Todos esses Os pets tão me ajudando aqui Coleta, coleta, coleta Ah, agora eu vou chegar no nível máximo O tanque já tá quase na metade Já, já Ele vai tá cheinho da silva E eu vou poder voar de montão Vamos lá Vou subir aqui nessa outra nuvem Que tem uma Ah, não Eu passei Desse jeito não dá, né Eu coleto e gasto os combustíveis Força, Jetpack Vamos lá Força 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 Por que tem hora que não funciona? É, tem que ficar segurando Tem que ir uma hora que vai É, tem uma hora que vai Eu vou cair nessa nuvem E aqui coletar bastante também Vamos coletar Todos os negócios de vento Já tô saindo da atmosfera Ah, eu caí da nuvem Que raiva Você caiu lá embaixo? É, eu tô na terra de novo Nossa, tava tão legal lá na nuvem Tava gostando tanto Força, Jetpack Vamos lá Vamos voar aqui de novo Tem outras nuvens aqui Tem outras nuvens Só não fica muito na beirada delas Porque eu acabei de ver Que é perigoso É muito perigoso Mas eu não tenho medo não Não, não é medo É que aí você vai ficar gastando combustível Vai ficar caindo toda hora E gastando tudo que você coletou Tem razão, tem razão Deixa eu pegar aqui Mais energia Vai lá Coleta esses negócinhos de vento Mais desse lado Aê Opa, dá pra dar upgrade Mas não, não vou dar Nossa, tem um montão de planetas ali em cima, né? Tem sim Tem um monte de planetas Além da lua Dá pra ir pra outros lugares também Aê, coletei Aê, já tô com 400 Acho que já dá pra ir pra Outra nuvem, né? Vamos pra essa outra nuvem aqui Essa maior zona Beleza E vamos coletando, pessoal Porque assim a gente vai Economizando combustível E vai subindo devagarzinho Até outras localizações, né? A gente pode melhorar o tanque Melhorar até a jetpack, ó Que custa 99 mil E aí ela vai ficando ainda melhor, né? Com mais recursos e tal Então acho que é interessante Vou até fazer o seguinte Vou vir aqui Em Buicast E vou comprar Mais 100 mil de dinheiro Gastei mais Robux Por isso que é bom ter Robux Aí você só vem aqui, ó Upgrade jetpack Pronto Dei upgrade nela Agora Nossa, é uma jetpack Meio que parece de abelha Uma abelha? Você virou uma abelha operária agora? É, tipo isso Parece uma jetpack de abelha Literalmente O que a abelha usaria Se ela jogasse Roblox E usasse jetpack, né? Combina muito com uma abelha Vamos coletar aqui Os últimos Você já tá no próximo planeta, já? Eu tô quase chegando na lua Pra ser sincero Tô quase chegando na lua Tanque cheio Hora de voar Pessoal Ai, sai da frente Sai da frente Esse negócio Tá me atrapalhando muito Aê Cheguei na lua Mas tem O que que tem aí? O que que tem aí? Tem coisas nucleares Pra gente coletar, meu Tem coisas nucleares Muito legal Nossa, calma Tô chegando Tô chegando Dá muita energia Mcfly Você não vai precisar Ficar perdendo tanto tempo Sabe? Só que pra coletar essas coisas Eu acho que a sua jetpack Tem que estar evoluída Não é pra qualquer jetpack Energia nuclear, né? Vamos ver Mano, já Eu tinha usado combustível Mas já cheguei no nível máximo Aqui Que da hora Cheguei no nível máximo Aqui a gente pode ter pets melhores Vou fazer isso agora mesmo Vamos comprar Um pet da lua Pessoal Um pet da lua Legal, cara Ganhei Mano, gostei Ele é épico Ele é épico Vou equipar Vou equipar esse pet No lugar Do pinguim No lugar do pinguim Ele vai ficar Calma aí Pinguim Você vai ter que ir pra esse lado Como que eu equipo? Eu não sei como equipa Aqui tá no inventário Tá Tá Deixa eu ver aqui Ah, um nequim Ah, é tão fácil É só clicar aqui embaixo Eu sou bugado mesmo Beleza Equipei É que faz tempo que eu não jogo esse simulador Pra ser sincero com vocês Então por isso que eu acabo Dando uns foras como esse, pessoal Vou comprar mais um pet da lua Que eles são bem melhores, né Acabou meu dinheiro Meu, vou ter que gastar mil robux de novo Já sei, ó A gente compra no próximo planeta Que a gente desbloqueia Pets melhores que os da lua, né Vamos subindo então, pessoal Tô chegando na lua Tô chegando na lua Nossa, tem Em vez de ter nuvens Tem sabe o que? Discos voadores aqui Ah, eu quero ver, eu quero ver Ai, nossa, que legal Tô vendo O McFly tá animado O McFly tá empolgadão Vamos lá Voando, 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 voando A gente vai ter que fazer uma parada Aqui nesse disco voador Pessoal, vamos fazer uma paradinha aqui Aê, beleza Só pra recuperar a energia Do nosso tanque Que, querendo ou não Consome muito combustível Andar de jetpack por aí, cara Gasta muita gasolina Gasta muita gasolina E eu quero ir o mais longe possível Nesse vídeo A gente vai tentar ir o mais longe possível Com as nossas jetpacks, né Vocês viram que eu já melhorei Três vezes ela nesse vídeo, né Então eu tô gastando bastante Só pra isso, cara Vamos que vamos Coleta aqui, ó Eu não consigo pegar Essas coisas nucleares aí Ah, sim Você tem que ter uma jetpack melhor Não tem? Não é, mas Tá faltando dinheiro, viu É, tá faltando dinheiro McFly Se fosse você, me seguia lá no Instagram Pra concorrer aí Aos mil robux Não é concorrer não É só acompanhar os stories Ficar atento lá Que não é nem sorteio É só Ah, não Cai na lua de novo É muito difícil Eu tô ficando nervoso De não conseguir chegar em cima, cara Olha, agora parece que eu tô no mesmo patamar que você, né Seu nubão Tá se achando, né Tá se achando mesmo Ah, dá pra desbloquear tanque infinito Quanto custa? Mil e quinhentos Meu, tá caro aí, né Pra ter tanque infinito Prefiro continuar minerando mesmo Vamos lá, vamos lá Será que dá pra chegar Dá pra chegar nesse disco aqui, ó Beleza Ah, tô quase no próximo Que eu acho que é Marte Tô quase chegando em Marte Nossa, Marte Imagino que deve ter lá Deve ter ET Certeza ET Não brinca, vai Eu não tô brincando Eu acho que deve ter mesmo ET ET mesmo É Vamos lá Só se for você, né Você vai ser o primeiro ET a chegar em Marte Você tá me chamando de ET, McFly Não Se você acha que é assim, mano Ai, ai, ai Tá, vamos aqui pro próximo disco Ai, por favor, acerta Acertei Meu, essa foi por pouco Agora sim eu vou pra Marte Agora sim eu tô chegando em Marte Só vou recarregar o combustível, né Encher o tanque E partiu Marte, pessoal Sim, nesse vídeo a gente foi pra Lua Vai pra Marte E depois de Marte vai pra... Não lembro agora qual é depois de Marte Marte Será que é Júpiter? Eu acho que é Júpiter também Tô achando que é Júpiter Mas eu não lembro Não tenho certeza absoluta Vamos pegar aqui, ó Encher o tanque E partir dessa, pessoal Partir dessa espaçonave Para Marte Agora dá pra chegar Tá bem pertinho Tá muito pertinho Vamos voando, vamos voando E cheguei em Marte Como é que é? Como é que é? Aqui tem plasma, mano E dá pra encher o tanque Muito mais rápido Olha só É só ficar aqui em cima Sem fazer nada E o tanque vai encher quase que inteirinho Você não precisa ficar andando E andando procurando combustível É só pegar o plasma E pronto, cara Prontinho Vamos que vamos Vamos encher aqui, então O nosso tanque Olha só que beleza Que beleza Dá pra comprar um pet ali também É caro É caro Tô vendo aqui que é caro Pra ter um pet de Marte, né? Mas deve valer muito a pena, mano Deve valer muito a pena Custa 50 mil Vou ter que juntar um pouquinho E agora vamos ver o que tem em Marte, né? Se na Lua tinha disco voador Aqui tem outros discos voadores mais avançados ainda Como é que é? Você... O que que tem? É disco voador também? É, só que eles são tipo mais tecnológicos Tem plasma nele Então dá pra ver que não é brincadeira o negócio Legal Eu tô upando Eu tô upando devagarzinho Mas tá indo Onde você tá? Na Lua? Tô aqui embaixo ainda É, McFly tá na Lua, pessoal A gente tá prestes a chegar naquele outro planeta ali Será que vai dar? Espero que dê certo É certo, né? Nossa jetpack é nível 7 Então ela tá top Tá muito top mesmo Ela tá boa pra DBL É pra funcionar, né? Vamos ver se ela dá certinho até ali Vamos lá Voando, 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 voando Ai, não dá, não dá Tá gastando muito rápido o combustível Vou ter que aterrissar nesse disco E depois ir pro outro Disco por disco, mano Enche o combustível e tal Vai, nossa E acaba muito rápido Isso que me deixa bravo Ai, para de reclamar Você tá aí em cima É, eu tô aqui em cima Mas mesmo assim Acaba rápido Muito rápido Vamos lá Quase 1200 Eu tenho que chegar Tá, coleta Ai a gente vai pra outro planeta ali E ai vai ser legal Vai ser muito legal Eu quero ver o que tem lá, meu Se aqui tem plasma No próximo deve ter Onde? Não sei Vai ter um, sei lá Um radiador Não, um radiador não Uma usina nuclear lá, meu Vai ter usina nuclear Imagina, eu acho que você pode estar certo, hein Opa, opa, opa Tá funcionando Tá funcionando aqui a jetpack Mano, mas gasta muito rápido Como assim? Gasta rápido demais Assim não vale? Ai, mimimi Só tá reclamando Cara, como que gasta combustível Essa jetpack, velho? Mano, tô realmente Bravo por causa disso E não tem dinheiro ainda Pra upar o Pro outro tanque, né? Mas essa jetpack amarela Ela consome combustível Eu vou falar pra você Que ela consome Ao mesmo tempo que você pega Coisas mais rápidas Mesmo assim Gasta muito Nossa, tô aparecendo um adulto Falando isso Mas, ó Ali em cima já é O próximo planeta, pessoal E não vai ter parado Em disco voador, não A gente vai ter que ir direto Pra lá Então, vamos terminar De coletar aqui, ó Vou encher o tanque No nível máximo agora Porque não quero Passar apuros, né? De tá chegando ali E cair, né? Então, como não quero Que isso aconteça Vamos juntar A nível máximo combustível Olha só Tá chegando, tá chegando Tá chegando o nível máximo Hora de decolar Vamos decolar Pessoal, ó Cheguei Aqui No outro planeta E aqui tem plasma E uma outra coisa Que é Nem sei o que que é isso É grande? Mano, é É um negócio verde Tá ligado? Nem sei que tipo de energia É essa E dá pra gente ter Ah, é Netuno Tô em Netuno agora Nossa, que legal De Netuno Deve ser muito louco É todo azul aqui, mano E ali E a gente pode comprar Pet Só que é caro Muito caro um pet Nesse planeta, né? Vamos continuar Olha isso, pessoal Tem mil de energia Em cada uma dessas coisas Eu vou voar no máximo Agora que der, hein? Vamos juntar isso aqui E vamos usar Vamos colocar Nossa jetpack A serviço, pessoal Vamos ver Qual que é o limite Da nossa jetpack Tá voando, tá voando Tá voando E acabou O combustível dela Dura muito pouco Gasta bastante mesmo Só que, ó Essa aventura Vai ficar por aqui A gente conseguiu Sair do planeta Terra Ir pra Lua Ir pra Marte Estamos em Netuno agora E depois Tem mais um monte De coisas pela frente E, meu Que legal E da hora Gostei muito Deixa o joinha Se inscreve Ativa o sininho Me segue no Instagram Pra não perder A oportunidade De ganhar mil robux Fiquem com Deus E até a próxima aventura Tchau Tchau